Deixa simbolista E eu adoro, adoro Se tem bigóis de tamandula Eu deixo o caminho médio Mas se é amigo de fato, a gente É tão rico, não precisa mudar É tão entostar E eu adoro, adoro Bom mesmo é a gente encontrar São os sonhos verdadeiros Somos grandes companheiros Os tempos que eu tenho Eu vim, eu vim, eu vim, eu vim a vaca Eu vim, eu vim, eu vim a vaca Tome um lugar no seu assento Veio pra mim agora, é a cor do vento Depois daquela chuva dentro do meu Peço pra ficar na tua mão Peço pra ficar na tua mão Peço pra lá, ver o sino toca Faz meu coração Tinnin din 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 don don